Escólogos da Prefeitura de Estrela, a Mariana Mazzarino e o Bruno Peter, que vão falar do Janeiro Branco, um mês de conscientização à saúde mental, um assunto muito importante que merece atenção, merece ser debatido e também vão falar de uma blitz que vai ser realizada pelo CAPS no Calçadão de Estrela amanhã entre 10 e 11 e meia da manhã, mas a gente começa a conversa então falando da importância do Janeiro Branco, o que ele contempla e como é importante falar de saúde mental. Tudo bem? Boa tarde e bem-vindos aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Acho que a questão do Janeiro Branco, que ele fala muito sobre a questão da conscientização do cuidado da saúde mental e da saúde emocional também, né? E muitas vezes quando se fala de saúde mental, saúde emocional, se pensa muito no ambiente clínico, naquele ambiente de consultório mesmo, né? Mas a ideia também da gente vir aqui também é de trazer um pouco a ideia da prevenção, né? Que a gente passou, e a gente conversava antes ali fora também sobre a questão da tempestade que a gente passou agora, a gente passou também agora, foi setembro e novembro, a gente passou por duas enchentes, né? Então está todo mundo, por mais que a gente não, existem pessoas que não foram atingidas diretamente, elas acabam, a gente fica emocionado, a gente fica preocupado, a gente vê que, bom, a cidade que eu habitava, ela foi arrasada por algo que foge o meu controle, né? Perdendo a casa e muitas vezes o emprego, né? O local de trabalho, ou seja, todas as suas estruturas. Exatamente. Então, e até toda a questão de, bom, a paisagem, que era aquela paisagem que eu passava todo dia para ir para o trabalho, agora ela está completamente destruída, né? Então, a ideia muito é de irmos pegando um pouco leve, de irmos construindo também essas válvulas de escape, né? De como cuidar da saúde mental também em casa, como cuidar da saúde mental também no ambiente do trabalho, da família, para ir construindo também esse ambiente. Bom, a gente teve muita questão de, ah, no dia da, pegando agora esse último que a gente teve, a questão da tempestade, no dia seguinte já circulavam-se imagens e vídeos em grupos de WhatsApp e afins, né? E isso, de alguma forma, isso vai também afetando a gente, a gente vai ficando um pouco mais para baixo, a gente vai se preocupando, a gente vai ficando angustiado, porque, bom, talvez não pegou na minha casa, mas poderia ter pegado. E aí vai crescendo aquele bichinho da ansiedade que vai deixando a gente com aquele peito pesado, aquela falta de ar, batimento lá em cima. E acho que o momento agora também seria justamente como construir estratégias, então, nesses ambientes de se resguardar, né? De se proteger dessa questão, justamente até através da construção de hábitos, né? A produção, a produção, não, desculpa, o ato de ter exercício físico, por exemplo, né? De um exercício físico constante. O pessoal muito fala da questão da saúde física, mas uma regularidade no exercício físico pode e vai contribuir para uma melhora da saúde mental, por exemplo, né? Tanto na questão da energia quanto a questão do humor, a pessoa sente mais energia, ela tem mais vontade de trabalhar, tem mais vontade de viver. E até a questão de, bom, trabalho na terra, às vezes, né? Ah, mas o pessoal às vezes fala, moro em condomínio, em apartamento, não tenho o que fazer. Pega floreirinha ali, vai plantando as plantinhas, vai regando todo dia, vai cuidando, vai podando. Isso tudo, essas coisas que nos trazem essa calma, né? Quando a gente vai diminuindo um pouco o ritmo, vai desacelerando, vai... Pra conseguir, aí sim, lidar um pouco mais com a ansiedade. E a ansiedade e esse sofrimento geral que a gente traz também, ele vem muito... Muitas vezes a gente acaba, de certa forma, mentindo pra gente também, de dizer, Bom, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai... Não tá tudo bem. Aconteceu algo horrível, às vezes. E a gente fica nesse ato de ficar... De vai tá, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E o não deixar transparecer, nesse caso, é pior? Sim. A pessoa tentar não ficar abalada com aquela situação? Sim. Acho que a gente tem que se permitir, porque o nosso... Pegando a questão do funcionamento psíquico, ele é como se fosse uma represa, né? Se a gente for só fechando aquela represa e não deixando passar um pouquinho de água, de vez em quando, uma hora ela vai romper. Mas ficar só no lado negativo, só sofrendo, também vai causar um problema ainda maior, né? Vai ser a questão da depressão, que tanto se fala hoje em dia. Então, de que forma fazer esse balanço de saber sofrer, mas também ter a força de vontade de buscar uma reconstrução, reconstrução no caso aí da enchente, como foi falado, ou quando se perde alguém da família, que é muito forte também, pra ter forças de seguir a sua vida. Essa eu acho que é a pergunta mais valiosa, assim, né? Porque a ideia é justamente de deixar a dor passar. De deixar a dor atravessar, né? Não segurar ela dentro de si, mas também não ficar segurando ela na tua frente e olhando só praquilo, né? O Yalom, um psiquiatra estadunidense, ele vai falar, né? Justamente, ele tem um livro que ele fala sobre... O nome do livro, então, é De Frente para o Sol, se eu não me engano. E ele vai falar justamente sobre a questão da morte, né? Da tristeza que isso traz, né? De contemplar a morte. E ele faz essa comparação, justamente, do olhar para o sol, né? A gente pode, sim, contemplar a questão da morte, pode contemplar as questões que nos trazem essa angústia da existência, mas de entender que olhar para isso é como encarar o sol. Eu consigo fazer isso por alguns segundos, alguns minutos, mas, eventualmente, aquilo vai me queimar, aquilo vai me machucar. Então, de ir construindo e de ir compartilhando com as pessoas ao redor, né? Eu acho que a forma da gente conseguir medir também é muito pelo outro, né? Falando, conversando, discutindo, conseguindo incorporar também isso na rotina de, bom, eu tive esse momento aqui que eu precisei, sei lá, sentei, chorei, me abalei, mas de também pegar e, bom, ok, agora vamos tentar fazer uma coisa que me joga um pouco para cima. Vamos, vou, sei lá, vou olhar uma série de TV com uma pessoa que eu gosto, eu vou sair para passear no parque, eu vou... Fazer coisas que gostam. Fazer coisas que gostam. Tentar buscar um equilíbrio, né? Se permitir o processo de luto, mas também encontrar alternativas e estratégias criativas para conseguir lidar com isso, né? Só que eu acho que, sim, às vezes a pessoa não percebe isso. Talvez aí seja o maior problema. Quando que a pessoa deve se preocupar e ver, não, eu preciso sair, eu preciso mudar? Você disse antes da dor no peito, da ansiedade, que é um dos sintomas, mas quais outros seriam? Eu acho que um dos sintomas mais clássicos que a gente pode pegar é justamente de, ah, eu adorava, deixa eu pensar num exemplo, a pessoa adora jogar futebol. Toda semana ela pega, ela sai para jogar futebol, vai lá, faz o compromisso dela semanal. E começa com o tempo a perder um pouco do prazer daquilo. Essa falta de prazer, essa dificuldade de se conectar com esse lazer, essa dificuldade de se conectar com aquelas coisas que antes me faziam muito bem, mas que agora, tanto faz. Isso é uma luzinha de alerta para a gente pensar, bom, algo aí. Tem algo que está interferindo na minha capacidade de me conectar com o meu lazer. Claro que, às vezes, não quer dizer que, bah, ah, essa semana eu não quis, então talvez isso é um sinal de depressão. Não necessariamente. A gente fala dessa falta de prazer num longo prazo. Então, ah, comecei a notar que isso tem se repetindo com frequência. Ok? Acho que talvez seja um momento de a gente dar uma olhada. E acho que, principalmente, é a questão do compartilhamento, de conversar com um amigo próximo, de conversar com um parceiro, com um colega, de ter um outro olhar também. Porque a gente tendo o olhar só de dentro para fora, quando a gente olha para a gente, a gente olha com um olhar enviasado. A gente tem um olhar contaminado com a nossa própria visão da gente mesmo. Então, de ter aquele outro que olha para a gente também. E aí está também o papel muito importante da empatia, de comentar, ó, Mário, notei que ultimamente eu estava meio para baixo, notei que tu estava, ah, a gente sempre saiu no final de semana, tu não saiu mais, né? O que aconteceu de ter esse olhar empático também para o outro? Para ligar o alerta que talvez a pessoa não percebeu ainda. Exatamente. O familiar, o amigo, o colega, né? Poder estar dando esse feedback. Essa rede de apoio é muito importante, né? E tem ações, né? Vocês, inclusive, tem blitz aí pelo CAPS, no Calçadão de Estrela. Cada vez a gente percebe mais. Inclusive o que estamos fazendo aqui agora, né? Se discutindo esse tema. Um tempo atrás, quando se falava de depressão, parecia, ah, não, depressão, não, isso aí não existe. Ou muitas pessoas fechavam os olhos. Hoje é muito comum a gente falar de depressão e de ter alguma pessoa na família ou da pessoa estar indo em psiquiatra, psicólogo, fazendo algum tipo de tratamento e está tudo certo. Faz parte da vida. Acho que está mudando esse conceito, né? Não sei se é assim que vocês percebem também que tipo de ação que vocês têm feito em Estrela. Como é que estão vendo a realidade local? Sim. Até para contextualizar um pouco, né? Então, essa campanha do Janeiro Branco, ela iniciou com psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais e tomou todo o Brasil em 2014. É recente ainda, né? Isso, 10 anos. E o objetivo da campanha é justamente, assim, estar colocando em roda esse tema. Nas diversas instituições, nas escolas, nos ambientes de trabalho, na família, no grupo de amigos, de colegas, né? Que as pessoas possam estar conversando sobre saúde mental. Tanto os fatores que nos protegem, né? Para termos uma boa saúde mental, como você comentou, a questão do lazer, do entretenimento, do esporte, né? De ter atividades, assim, que nos propiciem esse bem-estar, essa qualidade de vida. Como os fatores de risco, né? Que muitas vezes podem estar contribuindo para um sofrimento psíquico, que pode ser passageiro, mas que pode também vir a se tornar um transtorno mental, se daqui a pouco, né? Não tiver a devida prevenção, o devido cuidado. Então, é uma campanha, de certa forma, recente, 10 anos, mas ela se disseminou em todo o território nacional e tivemos um avanço o ano passado com a lei federal, onde garante, né, que no mês de janeiro, em todo o Brasil, sejam feitas campanhas de promoção da saúde mental. Mas a gente sempre costuma dizer de janeiro a janeiro, né? Janeiro é uma data simbólica, porque é um portal de fechamento de ciclos, né? Se fecha um ano e se inicia um próximo ano. Então, os idealizadores da campanha pensaram justamente nessa questão. Janeiro, pelas expectativas, né? Que a gente coloca no ano novo que está surgindo. E branco, se remetendo à simbologia de uma página em branco ou de uma tela em branco, onde a gente pode estar escrevendo, desenhando, projetando desejos, expectativas, sonhos, para este ano e para os próximos anos que virão. Então, é uma simbologia, né, do mês de janeiro com a cor branca, mas a gente sempre enfatiza a importância que todos os meses, todos os anos, a gente possa estar rompendo esses preconceitos, esses tabus e conversando sobre diversas temáticas que têm a ver com saúde mental. Prevenção de álcool e outras drogas, questão de ansiedade, questão de insônia, questão de sintomas depressivos ou o próprio sofrimento psíquico em si que não necessariamente está vinculado a um sídia, a uma patologia, não necessariamente a pessoa tem que ter um diagnóstico, né, mas ela pode estar passando por um processo de sofrimento e que a gente possa estar tranquilamente nos nossos espaços, conversando e acolhendo as pessoas, né, que estão com esse sofrimento. A gente sempre fala muito na questão das escolas, né, a questão da prevenção, o bullying é um fator importante, assim, que a gente precisa estar prevenindo, porque é um grande fator de adoecimento psíquico no público infanto-juvenil. A questão do ambiente de trabalho, de relações tóxicas nos ambientes de trabalho, questões de assédio moral entre colegas ou entre colegas e chefia, então é uma questão importante também da gente estar abordando. Então, a proposta da campanha é que tanto cada pessoa possa olhar para a CIR e cuidar da sua saúde mental, estar buscando ferramentas para se proteger, para ter uma saúde com qualidade, como também as instituições terem essa preocupação de rodas de conversa, de grupos, de poder estar falando sobre esse assunto e a gente estar incentivando cada vez mais políticas públicas que têm incentivo financeiro, né, para a gente continuar fazendo essas campanhas. E vocês percebem que com essas ações, com essa campanha, os números são melhores hoje do que talvez 10 anos atrás na questão da procura por ajuda? Eu acho que pode-se ter um reflexo disso. No entanto, como a gente falava até ali fora, a gente tem um fluxo de pessoas tão grande no município, principalmente agora nesse último ano até decorrente, justamente dessas questões da enchente, justamente dessas questões da tempestade agora, de fluxo de pessoas entre bairros que fica um pouco difícil de medir, de ter uma quantificação disso. No entanto, a gente trabalha acreditando justamente na ideia de, sim, o trabalho que eu faço ali na ponta de prevenção, de trabalhar na escola, de trabalhar em um grupo de caminhada, de trabalhar numa praça fazendo a blitz que vai ser feita, por exemplo, isso vai ter uma questão da prevenção, porque saúde também é prevenção. Então, e a prevenção, pensando até em questão de políticas públicas, é muito mais barata do que depois tentar se resolver, né? Se usa muito, quando se fala disso na questão de saúde pública, se fala muito do cardíaco, né? É muito melhor eu trabalhar a questão do esporte, do lazer, da alimentação, do que depois ter que fazer um transplante de coração. E a saúde mental é mais ou menos isso. É muito melhor eu estar trabalhando com essas pessoas. Estratégias para elas se municiarem, para se municiarem, se ferramentarem, desculpa, para a questão do sofrimento psíquico, onde elas podem procurar ajuda, quando elas podem procurar ajuda, quais são os profissionais referência daquele território. isso tudo vai contribuindo, sim, para uma diminuição, né? Acreditamos que isso contribua para uma diminuição da procura lá na ponta depois, né? Tá certo. Bruno, Mariana, muito obrigado pela presença de vocês. Um bom trabalho de janeiro a janeiro, né? Exatamente. Nós que agradecemos a oportunidade e aguardamos vocês, então, se puderem ir amanhã na Praça em Estrela das 10h às 11h30 para essa Blitz, a equipe do CAPS que idealizou e nós, profissionais de atenção básica, estamos lá também apoiando. Que bacana. A gente agradece, então, a Mariana Mazzarino e o Bruno Peter, eles que são psicólogos e falam representando a Prefeitura de Estrela, né? Falando sobre o janeiro branco, um mês de conscientização à saúde mental e essa Blitz que vai ser realizada amanhã pelo CAPS, mas também com a presença deles no Calçadão à Estrela a partir das 10h da manhã. mais rápida vai se inscreve a segunda e o dia do dia Obrigado.